Qual o nome do senhor? William Milton Hoffman Sr. William, qual a sua idade? 85 85 anos, está aqui nesse ato cívico, democrático e patriota O que o senhor veio fazer aqui? Eu vim dar um apoio para o Bolsonaro Eu acredito nele, que ele vai modificar esse país Para melhor para o povo O senhor viajou quantos quilômetros para chegar até aqui? Trinta e seis horas Trinta e seis horas de ônibus para estar aqui, né senhor? É, eu vim fazer esse ato cívico, mas vim para dar apoio para o Bolsonaro Muito obrigado senhor William, bem-vindo a Brasília Obrigado O senhor veio de Mato Grosso? Não, de Rio Grande do Sul Do Sul, Rio Grande do Sul É um gaúcho aqui, até mais senhor William